O Londrina treinou ontem para enfrentar o CRB amanhã em Maceió. Na verdade vai ser quando? Vai ser hoje, não vai? Ele treinou ontem, mas o jogo vai ser hoje. Vamos ver como é que foi esse treino, veja aí. O Tubarão fez o último treino aqui no CT antes de viajar para Maceió, onde no sábado, às 4h30 da tarde, encara o CRB pela oitava rodada da Série B lá no estádio Rei Pelé. Para a partida, o técnico Cláudio Tenkat não tem nenhum atleta suspenso ou lesionado. O jogador Reginaldo, que estreou diante do oeste e agradou o técnico Cláudio Tenkat, deve ser mantido na lateral direita. O meio campo e o ataque não devem ter novidades. Celsinho, que vem de lesão e ainda não está 100% fisicamente, viaja. E caso não comece jogando, Thiago Lopes é o substituto. O Londrina está na 11ª colocação e o CRB na 16ª. No ano passado, quando jogou lá em Maceió, o Londrina ganhou de 1 a 0. Quem sabe, desta vez, o time não repete a dose. É, eu bati pino aqui, o jogo é amanhã mesmo, viu? É sabadão o jogo mesmo, né? Sabadão. Vai lá, Tubarão! Força aí, hein, bichão!